E eu mandei uma carta para a Anatel e para as empresas de telecomunicações para que não coloquem o 5G nos telefones celulares. As pessoas estão me perguntando, e esse 5G que está aparecendo não é o 5G? Nós não temos ainda o 5G, é apenas um 4G+. Isso está confundindo a cabeça das pessoas, eu quero dizer a vocês, e isso é um teste que sempre que mudam do 4G para o 5G, elas fazem esse tipo de teste, mas não é o 5G que nós teremos no Brasil. Então eu queria alertar a todos vocês que isso é apenas uma modificação, um 4G amplificado que estão colocando o nome 5G, mas eu queria deixar claro para todos e pedir para as teles que não coloquem isso para não confundir os brasileiros que estão na expectativa desse 5G estandalone, um 5G que vai mudar a vida do nosso país. Tá bom?